Música É um macho alazão, filho de A Street of Cache da Montefiores, por Nordic e Olive M Criação e propriedade do Aras Primavera, treinado pelo Rocha, pilotado pelo J. Neto Texas King ATL É um macho zaydo, filho de Apius King Special, na domitilha braia, por vez em braia Propriedade do Aras Dandins, estúdio e vício humilde Criação do Aras Niu Cruchaty, treinado pelo Polaco, pilotado pelo G. Silva O número 4 é Twist, Andy Schalt, ATL, é uma fêmea castanha, filha de Valdi Proposal, da Queen Special, por Roland Easy, propriedade de Orlando Pesquita e Adriano de Cavalcante Criação do Aras Niu Cruchaty, treinada pelo Budegueiro, que lá vai o segundo para o classificatório Homenagem especial ao seu Zé Leitão Criação do Aras Niu Cruchaty, treinado pelo Marcos, 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 treinado pelo Marcos E dentro de instantes a largada para o segundo paraclassicatório Homenagem especial ao Sr. Zé L. Alcott de Führers O 3 é Texas King e o 4 é Twist, a honra de Schultz Foi dada a partida para o segundo paraclassicatório Aparentemente os animais voltam junto, aqui por fora Twist and Shout Lá pelo meio de Texas King, por dentro da época de Führers Twist and Shout, Texas King, Twist and Shout Texas King, época de Führers, época de Führers, Twist and Shout Época de Führers, Twist and Shout Tchau Tchau Para os animais entre Twist and Shout e Epcot Führers Lembrando aos senhores que esse precisa ir para o Photoshop para ser decidido Fazalo, Fazalo Vem Chegou, cheguei. Chegou, cheguei. Valeu a torcida, vocês estavam ali super animados, a patroa, uma equipe grande aí torcendo. Amanhã a gente passa, bem facizinho. Opa, boa sorte pra você. Porque a égua é de corrida, a égua é de corrida. A égua é pequenininha e ninguém tinha pé de 21 dela. Nos leilões só quem arrematou foi ele. Somente que outras pessoas faziam era a manga dele. Olha só, daí o resultado. E ela foi pra correr aquele choque, né? Ela não ganhou lá, porque ela pegou a raia 1. E fizeram lá uma coisa que ficou cheia de areia. Aí não tinha como ela correr, né? Porque ela é pequenininha. Mas aqui deu certo, tá patroa entendendo bem de turma, hein? Vai dar, vai dar amanhã, né? É isso aí, o que você tá achando aí da festa desse ano? Muito boa. Muito boa? É isso aí, boa sorte pra amanhã. A gente se encontrando mais uma vez em um dos locais que você adora, que você tem uma verdadeira paixão. E é exatamente hoje mais uma prova de velocidade. Mas quando você também tá na vaquejada, a alegria, o contentamento é o mesmo. Por isso que eu falei que é mais um local onde a gente se encontra. E você hoje também, eu creio que com certeza tem um motivo a mais pra comemorar. Porque hoje a gente tá vendo aqui no Ginecês até comparando um pouco a estrutura, o evento, a localização, a forma de realizar o evento. Muito parecido com o que você plantou lá no Aras Primavera há sete anos. Eu acho que você tem um pouquinho também desse filho, dessa semente que está surgindo aqui já pelo segundo ano. Tudo bem? Tudo em paz, boa tarde. É, Deus, realmente, né, é muito importante você, como você falou, a vaquejada é um meio inesquecível, né? Nós nos conhecemos na vaquejada, nos dizemos atrás, na paixão. Eu sempre gosto de dizer que a vaquejada é uma cultura do Arrastino, uma ruta do Arrastino por aqui. Mas, após a vaquejada, a gente entrou também na corrida, há sete anos atrás. Como eu já falei outras vezes, o Jogue em Clube teve essa paralisação de força maior. E eu, né, criei aquela iniciativa, seis anos atrás, pra fazer um torneio pros amigos, né? Pra não ninguém deixar ele com fraternidade, se encontrar, de bater papo. E, graças a Deus, teve o sucesso que a gente esperou, além do que a gente esperou. E isso se tornou já uma, assim, uma satisfação guia pessoal, de fazer aquela compatibilização, não há as primaveras anualmente. E agora, encerrando esse ano, com a sexta edição, da qual faremos a século, se Deus quiser, sei lá, infinitas aí, até onde Deus permitiu. E fico muito feliz, já é o segundo ano que eu tô aqui com o Genesia, do ano que vem, plantou essa semente, né? E fico muito feliz e, com certeza, que vai descer, que esse meu projeto inicial, ter se deslocado, né, pra cá, pro Parapu, como já foi pra outras regiões, inclusive, já teve em Moçoró, com o nosso vizinho do Estado. E isso é muito bonito, é muito bom essas iniciativas, de um grande homem como o Genesia, também um amante do trabalho, um apaixonado, um grande investidor, um suído que fomenta o estoque, né? E só nos traz muita satisfação e alegria ver a coisa se seminando, né, pelo nosso Ceará. É mais uma forma, justamente, de reforçar o que nós falamos lá no início, a bandeira da velocidade, porque a gente adquire cada vez mais as atenções do Brasil e do mundo, da velocidade pro Nordeste, pro nosso Ceará, pro interior do Ceará, né, rapaz? Exatamente, por favor, com suas palavras, o Nordeste do Ceará hoje é considerado, não, é sabedor de todos, é o segundo maior polo do cavalo de corrida do Brasil, né, isso não é o Rafael que está dizendo, não é a imprensa que divulga, né, em alguns leilões, o nosso companheiro, os criadores paulistas, o Ceará chega a encontrar, a adquirir nesse leilão, 30, 35% de todos os animais. Então, isso é fantástico, isso prova o apoio que o povo tem pelo cavalo de corrida, né, também aqui no Ceará, existe, como quem diz assim, essa paixão, né, da corrida, porque o Nordeste também tem, Recife tem, já faz torneios anterior a gente, a Bahia está entrando, é uma coisa nordestista, todo mundo ama com a corrida, como ama a batalhada, já é uma coisa de patamar bem superior pela sua própria tradição, né. Mas eu tive apoio, meu amigo Genesia, como apoiarei qualquer um, e parabenizo pela pela iniciativa, né, porque eu acho que atitudes como essa é que vai trazer mais adeptos, né, mais esportistas, e com isso aumenta para que a gente possa realmente comercializar os seus animais, porque todo mundo que tem áreas, né, como hoje, você sabe que existem grandes áreas aqui, com a Pina Integral, com o Dr. Cláudio Rocha, com o nosso amigo Atenidio, de todos, e outros mais que estão nascendo, que nós não sabemos ainda, mas, por exemplo, o Trapiá hoje está com um excelente papel, né, o nosso amigo Moacir, e outros mais que daqui a pouco estão aparecendo, então, eventos como esse, né, de pessoas apoiadoras e gravadoras mesmo, que são corajosas, porque tem que ter coragem, porque isso dá trabalho e o custo é muito alto, né, digo para vocês, como realizador do sexto evento do Aras Primavera, se não tiver prazer e paixão, não faz, porque não agonha do Taurado, o Taurado é grande. Eu conheço os bastidores muito bem. Exatamente, então, é realmente quem faz, quem se tira, merece parabéns, merece um reconhecimento, merecia estar de parabéns, um reconhecimento. Hoje, estou participando aqui com quatro animais de criação do Aras Primavera, dos quadradores de propriedade, correndo por mim, né, desejo boa sorte a mim, como desejo a todos, né. É o que nós desejamos também para você, afinal de contas, sem desmerecer nenhum dos competidores, mas você merece exatamente o ponto do principal motivo que hoje a gente está tornando aqui essa entrevista como a pauta, que seja justamente o seu incentivo, o início, né, de toda essa história aqui do estado do Ceará, principalmente no interior. Então, por tudo isso, você merece realmente uma boa sorte, mais uma vez aí no quadro. Os pais. Muito obrigado. Espero poder hoje sair vitórioso, para que amanhã a gente esteja na grande final, que é a emoção maior do torneio, né, é a final. Aliás, hoje dá muita satisfação, mas a satisfação maior, onde o coração aumenta a palpitação é amanhã, né. Então, se eu não tiver felicidade, que outros tenham e que eu sempre fui, todos que me conheçam. Vou estar tirando a foto da manhã e parabenizando com o mesmo prazer que não fosse mesmo. Um pouquinho menos, mas quase o mesmo. Ok, Rafael, muito obrigado pela prosa e mais uma vez, boa sorte para você e para os animais do ar, as primas dela. Muito obrigado. Mas eu estou voltando aqui agora com o casal simpaticíssimo, Rafael Leal, de novo aqui com a gente, continuando essa prosa, motivo pelos partidões aqui do GP de Barambu. E agora, ao lado dele, a sua esposa, Silvia Leal, aliás, é torcedora número um da equipe, presente na maioria das viagens, nos eventos, onde Rafael vai lá com seus animais, não faz o tempo que vai para participar. Mas ela está sempre lá, torcendo, como ninguém. E hoje, eu, aqui, escutando essa prosa deles, eu encostei um pouquinho, fiquei aqui escutando uma teiga. E vai surgir aí um vaqueiro, um bisco. Essa aqui é o queimosa, aí vai ser abençoado, por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse filhinho que Silvinha já já vai estar aqui com eles, torcendo, seja no corpo, seja na vaqueizada, né, Silvinha? Mas que seja com muita saúde e que ame o cavalo acima de tudo, né? Com certeza, que seja também um grande incentivador do cavalo, que é o pai dele, né? Que goste muito também de cavalo, do clube, de comida. É pra isso que eu trouxe. Silvinha, mas como é que você está assim? Você está muito feliz. A gente viu aí, assim, nas redes sociais, nas minhas amigas, que me parabenizando, eu também fui um deles. Então, hoje, você está vivendo um momento muito especial. Eu acabei de falar. Assim, Silvinha vai ser reforçada por mais um participante e torcedor, se Deus quiser. É isso mesmo. A gente tem um momento muito especial na vida de mulher. Agora que eu estou metendo isso, realmente eu posso confirmar por todas as mulheres que a gente faz um momento especial. É um momento que realmente eu estou muito feliz. Coronel, mas e o final daquilo? Mas o baqueiro ou o turquista? Eu vou ser muito sincero. O meu desejo é que sejam os dois. Mas, naturalmente, inicia pelo raqueiro. E se Deus permitir ir à prosa com o verdadeiro, um pedacinho do invito é enterrado na baia do cavalo. E um outro pedacinho do cavalo do boi. Então, a minha parte eu vou fazer. Vai caber a ele gostar de boi, eu não vou fazer. Não tem perigo dessa genética não funcionar. Não tem perigo. Porque Rafael gosta, Silvinha adora. Ou vice-versa do cavalo. Então, com certeza, será mais um apaixonado pelo mundo do cavalo. Do cavalo serarense. E aqui, fruto do amor e desse casal simpaticista, Silvinha Leal e Rafael Leal. Mas vamos agora para a torcida. Vamos para as arquibancadas aguardarem o resultado desse baio que vem aí. Com os aniversários também do Aras. Primavera. Por enquanto, a torcida ainda é pequena. Mas, o ano que vem, já muda, né Silvinha? Aí, tá só três. Agradeço a todos pela presença no segundo GP de Velocidade, Ara G, no Iporo com Pedro Feitosa de Souza Neto, na cidade de Parambu. Grande prêmio este com a adotação de R$ 70 mil aos proprietários, R$ 2 mil a cada treinador tirador de terno, uma moto ao treinador campeão e R$ 1 mil ao jovem campeão. Mais uma vez, lembrando aos senhores, que no próximo ano, a festa será de R$ 100 mil aos proprietários, R$ 10 mil ao treinador campeão, R$ 3 mil a cada tirador de terno, R$ 1 mil ao jovem campeão e R$ 500 a cada jovem finalista. Então, a treta de animais aqui na região e o desafio de dois animais dos amigos da gente lá do Piauí. , e o desafio de dois animais dos amigos da gente lá do Piauí. Obrigado.